Qual foi a estratégia que me fez passar em mais de 10 concursos públicos? Eu sou Rodrigo Marcelo, senta o dedo no like, ativa as notificações, deixe seus comentários. Pessoal, a resolução de questões foi a ferramenta-chave para a minha aprovação. Se não fosse a resolução de questões, certamente eu não estaria aqui na sua frente falando que passei em 10 concursos públicos. Talvez eu nem seria servidor público hoje. Quem me acompanha aqui sabe, eu sou concursado, sou da área de TI. Eu falo um pouco isso no meu e-book, vou deixar aí na descrição desse vídeo nos comentários para você baixar. Está liberado para download até o momento, então aproveite, tá pessoal? Não sei até quando vai ficar liberado 0800 aí para vocês. Pessoal, mas só que as questões que eu fiz foram questões direcionadas, direto ao ponto. Eu não fiquei fazendo questões que extrapolassem ali, questões que não estivessem condizentes ao cargo, a qual eu queria tanto almejar, que era de TI. Fiz muitas questões relacionadas ao meu cargo, que tinha tudo a ver. E isso me ajudou ao quê? A entender na prática e também na teoria, porque eu também tive acesso à teoria. Mas quando eu tinha acesso à teoria, eu estava com uma outra visão, com outra mentalidade. Porque eu vi aquela teoria ali, numa visão um pouco mais técnica, numa visão mais cirúrgica. Bom, eu sei como as questões são cobradas, eu sei como resolver isso, eu sei como sair desse problema. Se a questão vier assim, então aqui está a teoria, me passando a solução como resolver. Então tinha essa visão, uma visão bem mais amadurecida, uma visão bem mais direcionada, direto ao ponto. Porque muitos falam, tem que ir para a teoria e depois questões. Eu fazia muito, eu faço o estudo inverso, pessoal. Eu gosto de dar uma olhada nas questões primeiro e depois vou lá no assunto. Por mais que eu vou estudar uma teoria, uma parte teórica de um assunto. Eu vou lá, nessa parte teórica eu não sei nada, eu vou lá nas questões, dou uma olhada para ver como que essas questões são cobradas. Como que essa teoria é cobrada na prática. Aí, quando eu vou na teoria fazer a leitura, videoaulas, netes, mapas mentais, a visão é diferente, pessoal. Você já tem uma visão diferente sobre o assunto. É chato? É, você olha a questão e dá aquela impressão de que, poxa, não estou entendendo nada. Mas é assim mesmo, você vai na teoria e vai ligando os pontos. Vai ligando os pontos que uma hora entra o assunto. Alguns assuntos pode ser que você aprende rápido, alguns assuntos pode ser que demore. Aconteceu comigo, alguns assuntos eu pegava na hora, outros demoravam. Mas é com o tempo, né? Porque o concurso público, pessoal, é o verdadeiro doce de chá de paciência. Tem que ter paciência. Uma hora vem. Tem que ter paciência, persistência. Mas a resolução de questões foi ponto-chave aí para a minha aprovação, tá, gente? E o resto, né, foram ferramentas aí também que foram essenciais também para a minha aprovação. Mas de todas que eu utilizei, todas, pessoal, a resolução de questões é a maior de todas. Está no topo. As demais, é, materiais atualizados, livros, né, participação dos concursos públicos também. Tem que fazer concursos públicos, tem que ir para o local de prova, você sentir ali a atmosfera da sala, ver como que você vai se comportar, tudo isso. Isso aí foram também ferramentas que me ajudaram a passar. Beleza, gente? Então, vamos com tudo, vários editais esse ano. Só não passa quem não quer, pessoal. Só não passa quem não quer. É, tem que dar o gás, tem que fazer. Se você está começando agora, vai um passo de cada vez. Se controle. Eu sei que bate aquela ansiedade, aquela vontade logo de resolver, logo passar. Mas é aos poucos, tá bom, pessoal? Veja seus pontos fortes, seus pontos fracos. Dá para você encurtar o tempo. Talvez você tenha aí uma qualificação boa, ter um ótimo curso superior, que assim, a concorrência é baixa nos concursos. Isso pode ser um fator favorável a você. Eu vejo muitos cargos exigindo um tipo de qualificação que são poucas pessoas que têm, né, e essa galera aí estuda até pouco, consegue passar. Então, veja isso. Porque às vezes você está indo para um caminho mais difícil, né, e pode atrasar um pouco aí a sua nomeação, tá? E eu fico por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Compartilha esse vídeo. E a gente vai trocando experiência aí ao longo dos anos. Do ano, né? E dos anos também. E compartilha esse vídeo com todo mundo. Deixa o seu like, seus comentários. Até a próxima. Deixa os comentários aí se tiver alguma dúvida. Vou nessa. Fui. Fui. E aí Obrigado.